Sejam muito bem-vindos ao RazerCast, o podcast oficial da Razer Brasil. Eu sou o Garden, Luiz Felipe Garden, e hoje iremos falar de uma das coisas mais legais que aconteceu na semana passada. Tivemos a BlizzCon acontecendo, se iniciando, melhor dizendo, e com ela vários anúncios, anúncios que muita gente estava esperando, algumas surpresas. E pra falar sobre isso, não teria como não chamar esses caras pra cá, começando com ele. O fã mais ávido de Diablo 4 do escritório. Fanzaço de Diablo? Fanzaço. E aí, galera? Aqui quem fala é o Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, e bora pra mais uma. Cauê também é fã de Diablo, né? Não tanto fã quanto o Pedrão, aparentemente. Inclusive, o Cauê tá mais hypado que eu com Diablo 4. É verdade. Bom, pessoal, eu sou o Cauê, Cauê Urbano Pimposo, e estou de volta, finalmente. Voltei, voltei. Porque não teria como não participar dessa, de falar de Blizzard, tem alguns jogos aí que eu gosto bastante. E Diablo, na verdade, o Pedrão, ele jogou muito mais Diablo que eu. Os antigos. Mas... Eu tenho um carinho muito especial pela série, que foi quando... O Diablo 1 foi, mais ou menos, onde eu comecei a me achar como um gamer ali, sabe? Tipo, meu avô, ele me comprou pra mim, a revistinha, aquilo é com o CDzinho. Ó, isso aí foi quando? Que ano? Cara, eu não lembro no Diablo 1, não, mas faz tempo, viu? Era perigo. Porque eu me lembro, assim, tipo, que seja... Foi em 2000? Vamos dizer que seja em 2000. Não, você tá louco. Não, vamos dizer que ele tenha ganho em 2000. 2000 é Diablo 2. Não. Você jogou o Diablo 2 no lançamento? Joguei também. Então, vamos dizer que em década de 90, imagina, vovô Pimposo, chegando... Aqui, meu netinho, comprei um jogo legal pra você, ó. Aí na capa é Diablo. Tem um demônio. Capirotístico, velho. Gigantesco. Pra uma criança. Pra uma criança. E a criança? Eu não sei, você teve algum pesadelo ou você achou a coisa mais legal do mundo? Ah, com certeza achei a coisa mais legal do mundo. Isso aí. Sua mãe e sua avó acharam normal também, né? Acho que elas nem viram. Porque, cara, naquela época, pra gente jogar isso, você tinha que jogar... A gente jogava mais de final de semana porque tinha que jogar online. Porque era aquela questão do pulso, se eu não me engano, da internet, né? Porque você pagava uma coisa só de dia, era muito caro. Eu preciso usar a internet. Isso, ou era meia-noite, ou era sábado, duas da tarde... Isso mesmo. E domingo, o dia todo. Aí de dia de semana não tinha como porque tinha que ir pra escolinha, né? Aí de final de semana que dava pra jogar. Aí o pessoal nem via. Eu jogava muito Diablo 2. Você virava a noite jogando? Virava, cara. Virava. Inclusive, eu fazia anotações assim, tipo... Nessa época, eu jogava tanto Diablo... Eu tinha dois sonhos. Ser o melhor sorcery do servidor e ser o Batman. Então, é sério. Nenhuma das duas se concretizou, tá ligado? Mano, peraí. Aí, de madrugada, eu ficava ruxando que nem maluco. Nível, eu ficava ruxando itens, caramba. É isso de madrugada. Enquanto imitava a voz do Batman. E de manhã, eu fazia... Tipo, eu tinha várias séries de abdominal, flexão, agachamento pra fazer. Porque eu queria me tornar o Batman do Diablo 2, saca? E estudar mesmo, né? Cara, o Diablo 2... Eu tenho tanta história, cara. Eu, inclusive, jogava com um brotherzaço nosso, que é o Giovanni. O Giovanni seguiu comigo nessa campanha. Enquanto o Giovanni fazia os trades dos itens, eu fazia MF, que na época... Chamava, né? Magic Find. Que era o quê? Você matava todos os boss na última dificuldade, que era o Hell. Pra você dropar os itens lendários, os itens raros com muitos atributos. Pra você ir fazendo esse trade pra pegar as paradas. E naquela época, era muita runa, né? Que ditava o Diablo, se eu não tô enganado. Sim, no Diablo 2, principalmente na expansão, eles adicionaram um sistema chamado Rune World. E esse Rune World, você combinava as runas pra criar um item novo, né? Então, basicamente, putz, tinha vários itens essenciais no Diablo 2. Que, por exemplo, tinha um... Eu não vou lembrar o nome dos itens, que infelizmente faz muito tempo. Mas tinha um Rune World que você tinha que fazer numa arma de 6 slots. E geralmente a arma de 6 slots são de duas mãos. Que é a pike, espada longa e tal. E isso você colocava no teu companion. Porque ele dava buff de aura, ele dava buff de armadura, buff de ataque. Então era um item essencial pra você colocar no Diablo 2. Mas antes da gente entrar em detalhes, eu acho legal a gente apresentar a BlizzCon, né? Já que é a proposta do episódio. Não, então, esse tipo de episódio, quando a gente começa a falar, entra numa onda nostálgica, mano. Todo mundo se perde. E isso, inclusive, é até legal, né? Porque aí o cara até se relaciona. O cara que tá em casa tá pensando, pô, caramba, queria que meu avô me desse coisa do demônio também. Cara, por falar nisso... Queria ser o Batman também, entendeu? Esse tipo de coisa, tipo de informação que você não consegue em qualquer lugar, só nesse tipo de abertura. Não, não, eu não vou tirar o foco, vai, vai. Fala, 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 fala. Não, eu queria falar que você tá falando de coisa do demônio e tudo mais. Eu comprei aquele ugly sweater, tá ligado? Do Diablo. Ah, você comprou? Que é tipo aquilo lá de usar no Natal, sabe? Que você vai reunir com a sua família. Estarei lá com um desse. Você tava procurando, você pediu pra comprar, não compraram, né? Boa, boa, boa. Garantiu aí, então, o seu próprio presente de Natal, né, Cauê? Estou feliz. Eu quero ver como... Eu vou sair com isso na rua um dia, ver o pessoal, a cara das pessoas. Porque, cara, ele é muito demoníaco. Isso com o cabelo... Vermelho. Não, vermelho não pode. É verdade. Enfim, vamos lá. BlizzCon. A gente começou, teve a abertura da BlizzCon, né? Ah, BlizzCon, vale lembrar. Ah, você tem que pagar um passe pra assistir, mas a abertura, ela é aberta. Todo mundo pode assistir, inclusive, deu uma quantidade estúpida de gente. Eu me lembro de ter visto no YouTube cento e poucos mil, mas eu acho que deu mais que isso. Não, com certeza deu mais. Na Twitch tinha umas quase 300 mil pessoas. 300 mil pessoas, então, um número baixo, né? Um número pequeno ali de, talvez, meio milhão de pessoas, concorrentemente. Então, sabe uma coisa que eu não entendo da BlizzCon? Porque eles cobram o ingresso virtual. Sim. Então, pode ser que seja muito mais que meio milhão de pessoas assistindo, então. Porque um monte de gente comprou o convite virtual. Ah, sim, com certeza. Não, eu tava falando relativo à abertura só. Ah, tá. Que dava pra gente aferir. Mas, sim, tem muito... E é bastante legal, inclusive. Parece meio complicado você pensar, pô, pagar pra assistir um evento online? Mas é toda a experiência. E, obviamente, você não fica excluído daquela parte de abertura dos lançamentos, que todo mundo quer saber, que são abertos ao público. Mas, depois, você pode assistir. Acho que é o World Cup, você assistia por lá, mas também tinha transmissão, tinha um monte de coisa. Se eu não me engano, quem estiver ouvindo pode corrigir a gente, inclusive. Mas, se eu não me engano, assim... A gente consegue assistir, como a gente assistiu, inclusive, os lançamentos dos jogos. Por cima de todos os jogos, mas os workshops, as palestras e tudo mais, é isso que acaba entrando no pacote pago, sabe? Porque eles têm várias palestras de várias coisas. O pessoal de arte, o pessoal de história, os painéis e tudo mais. Isso aí acaba entrando na parte paga. Mas a gente viu lá o anúncio dos jogos, do Overwatch, o Diablo, a gente viu o Hearthstone, a gente viu algumas coisas. Mas daí as coisas mais aprofundadas, assim, que entram nesse ticket aí. Fora todos os outros torneios, né, que rolaram. World Cup de Overwatch, teve torneio de Hearthstone. Mas, eu queria ouvir de vocês sobre os jogos mais impactantes. Afinal de contas, tivemos ali os anúncios de Diablo 4 e Overwatch 2. Interessante também saber que não teve dado de lançamento de nenhum deles, então... Apenas anunciar, olha, vai sair. Tem nome, tem cara, vai ser assim. E eu me lembro de, durante o anúncio, né, durante o trailer lá, o Cauê ficava olhando assim. Esse Diablo, isso parece Diablo, mas não parece Diablo, tem alguma coisa errada. Aí você ficou assim, pô, mas... Caraca, mas é Diablo, mas não é Diablo. Até que, enfim, apareceu o Diablo 4. E aí você reviu, obviamente, o trailer ali umas 37 vezes, a gente contou. Cauê. Oi. O que você achou do trailer de anúncio de Diablo 4? Cara, o trailer pra mim não parecia ser um trailer de Diablo. Até eu começar, apareciam alguns elementos, as runas, as marcações e tudo mais, aí beleza. Mas pareciam três caras normais indo num, sei lá, numa dungeon atrás de alguma coisa. Um tesouro. Eles não pareciam ter caras de guerreiros, magos, nem nada do tipo. Pareciam três aventureiros. Apesar que tinha um lá um pouquinho mais fortinho, mas eu falei, cara, isso pode ser um jogo novo da Blizzard, por exemplo. Alguma coisa assim. Eu fiquei um pouco confuso ali, mas daí no final das contas apareceu tudo lá e se mostrou o Diablo. Uma animação bem legal, por sinal. Aquele final lá dela, sensacional. Eu não vou dar spoiler porque não sei se todo mundo já viu. Imagino que sim, né? Mas... Pelo amor de Deus. É, o spoiler que todo mundo já tenha visto, né? Pelo amor de Deus. Tipo, spoiler de trailer é sacanagem. Calvezão, calvezão, tu vê três caras pendurados, cheios de sangue, fazendo um pentagrama. Tu desconfia que não seja Diablo. Caralho, velho. Ah, do comecinho, do comecinho. Ah, foi nessa parte aí que ele ficou... Que ele falou, ah, tá. Acho que é Diablo, acho que é Diablo. Tô com a impressão. Tô com a impressão, não tenho certeza. Aí depois que apareceu... Ah, não, não é pra dar spoiler, né? Desculpa. Ah, fala, fala. Depois que apareceu a senhora demônia lá. Sim, Lilith. Nossa, velho. Cara, é o inglesista, né? Lilith. O lei da pronúncia. Ah, Lilith. É a Lilith. Lilith, caramba, é isso aí. Mano, depois que apareceu o Lilith, aí o Cauê falou, ah... Aí depois veio o vídeo da jogabilidade. Oi, fala. Engraçado que historicamente eu não lembro de citar em nenhum momento esse novo protagonista do jogo, né? É bem comum o Diablo ter esse lance de nunca ser o Diablo mesmo, o vilão do plot, tirando o 1, que o 1 de fato era o Diablo. No 2 era o Diablo, mas depois vira o Baal. No 3 é o Diablo, mas depois vira... O Reaper of Souls? É, não é o Reaper of Souls, mas vira o anjo. Então, sempre tem um plot atrás do Diablo. O Diablo, ele fica como plano secundário. E dessa vez, assim, nem o Diablo apareceu, sabe? É direto a Lilith, pronto. Achei curioso e um pouco também ousado, sabe? Da parte da Blizzard, pra fazer um anúncio que nem aparece o Diablo. A não ser no título, saca? Então, mas... Uma das coisas, você sente que, apesar de... Enfim, ele chama atenção e dar nome à série, ele, enquanto personagem, define tanto assim da série? Ou ela acaba sendo definida por outras coisas? Cara... Porque no fim das contas, o Diablo em si, ele é uma parte bem pequena do jogo. Não, é que o plot, a história é muito profunda, né? E o Diablo, ele tem muita... Na verdade, não é o Diablo, né? É a Bloodstone. Todo o plot de Diablo, existe uma... No background, toda uma história de intriga e manipulação da Bloodstone pelos seus portadores. Então, na verdade, quem coloca a Bloodstone vira o Diablo, mas antes disso, as pessoas manipulam pra que o Diablo venha pra Terra, saca? Então, é muito deep as histórias do Diablo. E eu acho que faz todo sentido com o título e com a história. Apesar de, tipo, por exemplo, todos os protagonistas do Diablo não tem nome. O protagonista que eu falo são as classes que você escolhe. O Bárbaro, o Clérigo, o Druida, eles não tem nome, porque é você ali, né? Na pele do cara, como se fosse um cara mágico qualquer tentando parar a ameaça que é o Diablo. Então, meio que eu acho muito importante o Diablo pra todo esse plot. E no 4, cara, você vê a Lilith lá e é isso, a nova ameaça e nada de Diablo, saca? Não sei se eles estão fazendo algum mistério ou se esse teaser for bem curto mesmo pra estigar a curiosidade do espectador, mas eu acho que faltou o Diablo nesse terreno. Em relação ao gameplay, Cauêzão, você olhou, e também me lembro disso, porque também fiquei vendo ali sua reação, você achou super mais do mesmo. Você olhou e falou, mano, isso é Diablo 3. É que acho que não tem como fugir tanto assim, né, do modelo de jogo. Visão isométrica, vai andando, vai matar os bichos e tudo mais. Claro, existe, o jogo está mais fluído ali, eu achei, eles melhoraram graficamente, tem mais texturas, tem mais coisas do tipo. Eu parei pra ficar lá no site, tem até um site lá do Diablo mostrando, ah, olha só, os terrenos vão ser esses, as coisas vão ser essas, eu parei pra ficar olhando um pouco e tudo mais, as cidades, pra tentar entender um pouco mais do que vai se passar a ideia do pessoal. Mas assim, a gameplay, sinceramente, me parece a mesma coisa. Tem alguns efeitos especiais, alguns efeitos diferentes ali, eu vi, tipo, tem uma hora que o Bárbaro vai, bate nos bichos, corta eles no meio. O Druid, eu achei uma coisa legal aparecer, eu achei um pouco bacana a gameplay ali do Druid. Eu assisti um pouquinho, assim, de gameplay, ele vai se transformando num urso, num lobo, num não sei o quê, ele usa poderes elementais também, isso eu achei legal. No 2, ele tinha essa peculiaridade do Druid, ele poderia virar ou tanto um urso ou um werewolf lá, rapidão, né? Não, acho que o Cauê estava falando mais dos efeitos, entendeu? De como ele ia se transformando e tal. Saco, saco. Não, mas no 2 era assim também, tipo, você era um humano, aí você dava um ataque que ele se transformava no bicho e irritava, por exemplo. Ah, pode ter. Mas é lógico que no 4 tá muito mais bonito. O jogo que ficou mais marcado pra mim, eu nunca fui um cara do PC. Muito porque eu não tinha um PC, o que talvez explique. Por que que eu não jogava tanto no PC? Eu jogava mais em console, então, o jogo que eu joguei mais desses Diablos foi, de fato, o Diablo 3. Eu joguei ele inteiro no PS3. Downgrades visuais, óbvio. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, quando eu descobri posteriormente, é que no Diablo não tem rolamento. E eu joguei no PS3 inteiro com rolamento. Vocês sabiam disso? Você não sabia disso? Não, eu nunca joguei. No PS3, a alavanca direita, ela dá um roll e o boneco vai rolando. Qualquer classe ou só o Demon Hunter? Qualquer classe, qualquer classe. É bagunça, mano. Sério? Eu pegava o feiticeiro lá, até esqueci. Eu lembro do nome do meu boneco, era Temosarela. Meiling, o nome da feiticeira do 3. E aí eu ficava rolando, rolando, rolando e dava o jeito de ir longe. Muito louco, muito louco. Nossa, eu pensei que só rolava isso com o Demon Hunter lá. É bagunça, bagunça total. Bom, não tem isso, né? É, no 3, se eu não me engano, o arqueiro lá, o Demon Hunter, ele ainda tem um... É, ele tem tipo umas cambalhotas, aquele esquive e tal. Mas o... Todas as outras classes, não. Nem um pouco. Saca? E o 3, assim... A diferença do 3 pro 2, é que eu acho que o 2, ele era mais... Ele era linear, né? Mas ele... A possibilidade de PVP era muito melhor. Como era distribuído as técnicas, eram muito melhores. Por exemplo, no Diablo 2, você tinha uma infinidade de combos, né? Você poderia fazer... Você poderia fazer build de Aura, se você era um Paladim. Se você... O Paladim também te possibilitava fazer build de Smite, que era a escudada. Poderia fazer build de Fanatismo, que era vários hits por segundo. Então, no Diablo 2, ele possibilitava, sei lá, diversas builds num boneco só. No 3, era bem mais limitado a build. Então, você fazia ali o que era melhor. Na verdade, não tinha muita opção. E, cara, é isso aí. Vai que vai. Uma coisa que me incomodou, provavelmente incomodou muita gente no começo do 3, foi o mercado. Ah, é verdade. O jogo ficou milpate win. Tem razão. Você comprava direto, com grana, os itens lá. E isso aí, eu achei que perdeu um pouco a graça do jogo. É que isso tem uma explicação. Rolava um mercado negro no Diablo 2. Principalmente de runa e item mágico. Então, o cara que farmava, que fazia MF pra caramba, pegava vários itens e vendia isso por fora. Ah, você quer uma runa? Eu vendo, tipo, 10 runas por 10 reais, por exemplo. Aí, eu acho que a Blizzard, tentando prever esse black market do Diablo 3, ele colocou... Eu até esqueci o nome que eles colocaram na época. Aí, eles colocaram esse mercado que vendia por dinheiro e uma porcentagem das transações iam pra Blizzard. É uma puta de uma ideia. É o que a Steam faz, basicamente. É o que a Steam faz, sim. Mas, não rolou porque no Diablo, cara, tem todo o fanatismo e a mistificação de você farmar, de você conseguir seus próprios itens e tudo mais. E isso meio que matava tudo isso. Porque você chegava pra um cara que já tava muito na frente. Eu tô jogando o jogo um mês depois do lançamento dele. Então, o maluco que tá um mês jogando, tryhard dando demais, ele já tem vários itens, já tá full build e o cara vai começar a vender e ganhar grana. Aí, eu, que um mês depois tô jogando, consigo comprar tudo do cara sem nenhum esforço, saca? Então, isso, de fato, foi o principal problema ali pros jogadores de Diablo e os fãs, né? Que não curtiram nada dessa parte do mercado do Diablo 3. Outra coisa também que o Cauê tinha falado, pra esse Diablo 4 dar certo, basta eles não começarem cagando tudo que nem fizeram no Diablo 3, né? No lançamento do Diablo 3, teve um monte de problema. Ah, então, eles... a Blizzard é só fazer a lição de casa. Eles viram tudo que deu de errado, eles pegaram todos os feedbacks possíveis da comunidade. É só ajeitar tudo, como, aparentemente, espero que eles vão fazer. Porque eu estou ligeiramente hypado, velho, pra jogar o jogo, com certeza. Joguei a Liz do primeiro, não tem como. A gente tem aquela sensação nostálgica. Espero que seja um bom jogo, porque eu vou querer ficar jogando. Senão vai ser aquela coisa, a gente vai pegar, vai jogar um pouco, vai fechar o jogo. Ah, tá, é isso, acabou. Eu não gostaria de ter esse sentimento, assim, eu não gostaria de ter essa decepção, eu diria. Que nem com vários outros jogos, né, também. Ah, não, isso não é uma coisa exclusiva da Blizzard, né? Isso acontece bastante com vários jogos por aí. Ó, ah, não, eu ia comentar um outro fiasco, mas não é o foco aqui. Fala, qual fiasco? É o Fallout. 76? Fallout 76. Ah, é verdade. Fiasco total. Você via os trailers, via tudo. Caramba, que irado, eu quero muito jogá-lo. Eu sou o jogo, problema pra caramba. Eu nem perdi tempo de tentar ir atrás, de tentar achar uma promoção, nem peguei o jogo. Nem joguei. Inclusive, eu acho que ele tá de graça, né? Não sei, cara. E se tiver, tanto faz também. Se tiver também, não tô nem um pouco afim de jogar, velho. Eu acho que é triste isso, sabe? As empresas fazem um trabalho tão bom de hypar a gente tanto, e na hora, assim, não funciona. É uma decepção grande, eu acho. Acho que o grande problema é a empresa desenvolvedora de jogos esquecer que ela tem que desenvolver jogos e passar apenas a desenvolver hype. Porque desenvolver hype, eles conseguem. Acho que a minha primeira lembrança, assim, clara, foi lá Watch Dogs e Assassin's Creed Unity, que não sobreviveram ao hype e acabaram se mostrando aí jogos muito aquém do que eles poderiam ter sido. Ou mesmo jogos que seriam legais se não tivessem o hype todo que tiveram antes. Olha, e se você quiser puxar já esse gancho do hype, o outro anúncio também do Overwatch foi interessante. Eu fiquei hypadíssimo. O trailer, acho que assim, o que eu acho que a Blizzard é muito boa, é nessa questão das animações, da história, são muito envolventes. O trabalho que eles fizeram no Overwatch eu achei muito legal. Todos os videozinhos de personagens, mostrando a história deles e tudo mais, você vai pegando um carinho, você vai pegando um afeto e tal ali pela história. Aí quando saiu o trailer, naquela hora lá, da cidade, o pessoal do Overwatch indo lá pra querer lutar, apanhando, chegando os outros personagens e tudo mais, deu um calorzinho interno aqui, assim, sabe? Eu não sei expressar direito, mas eu falei, cara, que irado, que fogo, que da hora. Que fogo. Você vê que é um cara que domina o português. Um negócio que eu achei muito sensacional no Overwatch e que eu sempre tive curiosidade de saber, é um pouco mais sobre a lore dos personagens, né? E eventualmente o Overwatch fazia um evento pontual dentro do game, mostrando um pouco, tanto que teve aquele que você segurava várias waves, que você poderia jogar com o Reinhardt, com a Mercy, com o Torb, com todos os caras do Overwatch ali, que são meio raiz, eles inclusive usavam a roupinha do Overwatch. E você tava em Mumbai, eu acho, segurando várias waves. Aí você entendia um pouco mais da história, da relação dos personagens, o quão amigo eles são. E, cara, o Overwatch, simplesmente você logar no jogo e tá lá, play a game, sabe? E Quick Match é muito Varsia. Eu achei que faltou um pouquinho de um single player pra você entender a história, porque acontece o Overwatch sem as cinematics que os caras lançam de tempos em tempos. Então eu acho que o Overwatch 2, ele vai colocar... Finalmente ele vai amarrar todos os personagens da maneira correta ali. E eu tô muito ansioso pra isso, cara. Eu acho que vai ser bem legal. Não foi definitivamente confirmado o que que entra, o que que sai. Uma coisa é certa, jogar no Overwatch 1 vai te permitir jogar com o pessoal do Overwatch 2 também. E aí fica aquela zona meio nebulosa de o que que vem de novo ali no Overwatch 2. Já se tem o PVE, que vai ser do Overwatch 2 mesmo. Já se tem o modo novo, mas também tem aquilo. O modo novo push vai tá também no Overwatch 1. Então você vai poder jogar. Aí tem gente falando, ah, talvez o Overwatch 1 acabe ficando free to play. Sendo só o PVP free to play. E no Overwatch 2 você tem o PVE ali com várias mudanças. Pode ser que entre mais mapas também no PVE que a gente ainda não sabe. Tem uma mirilha de coisas. Vai ter a mudança da HUD. A HUD também vai mudar com a chegada do Overwatch 2. Mas meio que por todo jogo ser montado na mesma engine, é mais tranquilo de você fazer a conversa entre os dois jogos. Assim, eu consigo entender o lado da empresa de querer fazer isso, de querer capitalizar mais. Só que eu não sei qual vai ser o nível de aceitação das pessoas disso. Porque eu acho uma coisa desnecessária. O que? Você lançar outro jogo em cima do Overwatch, por exemplo. O jogo já estava redondo, já estava tudo. Você poderia lançar só expansões, por exemplo. E continuar vendendo cosméticos. Ao invés de você querer enfiar um novo jogo ali nas pessoas. Tu Mega Blizzard já faz isso. Diablo 1, Diablo 2. Já faz isso. StarCraft 1, StarCraft 2, Warcraft. Isso já vem desde sempre, historicamente, ali da empresa. Mas com o Overwatch, eu assim, tive um sentimento de isso não era necessário. Eu achei que eles não precisavam fazer isso. Não precisava sair um Overwatch 2. Eu também acho que não. Eu acho que foi exagero. Eles simplesmente poderiam fazer um patch do Overwatch. E adicionar tudo que eles adicionaram. O que não é nada complexo, ao meu ver. Porque eles colocaram um PVE, que já tem. Eles já fizeram isso várias vezes. Ah, eu acho que eu lembro. Eu vi um painel do cara falando. Que o Overwatch foi feito, basicamente, para o competitivo. E a limitação que eles tinham era justamente em criar essa dinâmica com o PVE. Justamente porque os eventos rolavam de tempos em tempos. Porque eles sugavam um pouco de algum conteúdo que não estava sendo utilizado há muito tempo. Para colocar isso. É verdade. Faz sentido. Mas eu achei desnecessário também. Eu concordo com o Cauê. É, o Overwatch, ele realmente era um jogo redondinho. E o próprio sistema de passe de batalha seria muito legal. O Fortnite está aí para mostrar que é possível você fazer isso. O próprio Fortnite, ele não tem uma super lore. Mas você vê que eles conseguem compelir o seu público a se interessar pela história. Na mudança ali da nova temporada foi basicamente isso. de você construir todo um evento para você ver para onde o jogo vai agora e funcionou. E seria possível fazer isso com o Overwatch também. Agora, se a gente partir do pressuposto que você vai poder continuar jogando tudo no Overwatch 1 sem precisar comprar Overwatch 2, para mim acaba fazendo bastante sentido. O cara que não entrou lá atrás no Overwatch 1, ele pode querer entrar agora. Porque tem um jogo novo e tal. E o cara que já está lá há muito tempo, ele vai poder continuar jogando. Mas aí ele compra um patch, né? Não, você não compra. Compra. Não, você só compraria para você jogar o PvE. É, então. Mas se você não quiser o PvE, se você quiser continuar só com os modos antigos. Quer dizer, se você quiser continuar jogando só com as atualizações do PvP, você vai poder, se for, suave. Não, mas eu acho que é essa a proposta mesmo. Então, aí é tranquilo. Inclusive, quem comprar Overwatch 2 e quiser as skins anteriores, ou no Overwatch 2 vai ter um modo diferente. Arena Battle Arena, um negócio assim, que você precisa... Seria como se fosse o Overwatch 1 ali. Vamos colachar! Cara, a Blizzard, ela é a pioneira, basicamente, de todas as grandes franquias. Ela cria um carinho gigantesco pelos jogos. Ela foi a primeira a fazer a sua primeira convenção, né? De uma publisher. Na real, eu acho que ela... A Riot, possivelmente, ano que vem, faça alguma convenção dela mesmo. Eu acho que ela é a única, né? Não existe... É, tinha... É, de desenvolvedora? Não, não. De publisher. Eu falo. Não de desenvolvedora. Desenvolvedora tem a Sony, tem a Nintendo, a Xbox. Eles fazem a sua própria convenção. Eu digo da publisher. Eu acho que a Blizzard é a única que faz... A BlizzCon é a única que tem de publisher. Ninguém mais faz, saca? Então, eles são pioneiros em muita coisa. Inclusive, foi até um assunto que eu discuti com um cara no Twitter, que ele colocou, ah, sei lá, a Riot botou a Blizzard pra mamar. E eu acho que não é bem assim, não, cara. Inclusive, a Riot só é o que é por causa da Blizzard. Porque eles viram, se espelharam numa grande empresa ocidental que, cara, tá com o World of Warcraft há 15 anos, tá com o Starcraft há 10 anos, quatro franquias de Diablo, saca? Então, os caras pegaram tudo que é de melhor da Blizzard e fizeram num league, 10 anos de league lá. Cara, isso aí que você comentou da Riot e da Blizzard, eu concordo. Que, inclusive, a Riot, eles falaram isso na ideia do TFT, eles falaram claramente de copiamos do Dota. Vamos adaptar, né, fazer do nosso jeito, mas a gente pegou a ideia do Dota. E eu acho legal, assim, que eles não têm problema nenhum de falar isso. Nenhum, não tem problema. Mas, assim, eu acho que a questão da Riot é que eles estão fazendo tudo muito bem feito. Acho que esse é o ponto da questão, assim, que as outras empresas têm que tomar cuidado. Porque eles têm jogos ali parecidos com jogos de outras empresas. O jogo de tiro lá deles, não sei qual vai ser o nome certo daqui daqui. O Project A, por enquanto. O Project A é parecido com o Overwatch. Vão ter suas particularidades, mas é parecido com o Overwatch. Assim como o RPG deles é parecido com o Diablo. Exatamente. Visão isométrica de cima, você tem os skillshots ali e tal. Tem o Legend of the Winter, que é o Hearthstone deles. Então, eles têm uns jogos parecidos. Então, cara, eu acho que, assim, antes não era. Agora é um concorrente direto da Blizzard. Por isso que eu acho que, assim, a Blizzard tem que tomar muito cuidado e tem que fazer as coisas muito bem feitas. Não dá pra ter os erros que tinham antes. Porque vamos pressupor que a Riot não vai errar, como eles não vêm errando, né? Porque eles também podem errar em alguma coisa. Mas vamos supor que não vai acontecer isso. Então, eu acho que a Blizzard tem que tomar muito cuidado e começar a prestar um pouco mais de atenção nisso. Por exemplo, você levantou uma bola muito interessante que eles estão fazendo as coisas muito bem feitas, né, a Riot. Assim, eu vejo que ninguém estava esperando nesse League 10 os anúncios que eles anunciaram. Então, foi uma surpresa muito agradável. Porque, assim, como na Blizzard, eu sou fanático por lore e então eu quero muito conhecer mais a lore do Overwatch, eu também quero conhecer mais a lore do League of Legends. E os caras anunciarem uma minissérie de, sei lá, X capítulos da Vi e da Jinx, porra, eu achei do caralho, sabe? Os caras anunciarem um fight game que eu adoro com o Darius fazendo um combo ali, velho. Pelo amor de Deus, cara, sonho. Sonho, saca, sonho. Então, foi uma surpresa muito agradável. Mas isso não tira o mérito da BlizzCon, saca? Tipo, botou pra mamar? Acho que é muito longe, saca? Até porque não tem como o aprendiz botar o mestre pra mamar, né? Então... Caraca, ó! Viu? Eu acho que esse argumento só vai ser válido mesmo quando saíram os jogos. Aí a gente vai poder falar se sim ou não. Mas então, aí, é uma experiência gigantesca que os caras já têm com a Blizzard, saca? É... É uma experiência que os caras já têm gigantesca com a Blizzard e que os caras erraram menos, saca? Então eu acho que isso não é bem uma... Pô, eu fiz melhor. Mas é... Eu aprendi com os seus erros e agora eu tô apresentando. É isso mesmo, Pedrão. Fala assim, ó. Pra botar pra mamar primeiro, tem que fazer um evento que nem a BlizzCon. Porque fazer videozinho... É verdade. Videozinho pronto que só tá rodando lá, é mole. Isso aí todo mundo faz. Prometer, eu também prometo. Fala aí que vai ficar assim, que vai ficar assado. Quero ver fazer. Quero ver chegar e fazer um jogo tão bom quanto o Diablo 2, né não? Eu quero ver. E viu? É isso? Viu ali, ó. É porque ele tá se segurando, mas ele tá com essa empolgação toda. É... Tô ligado. Tô ligado em você. É, eu sou fã boy da Blizzard, cara. Eu jogo... Ah, não tinha percebido. Desde criança, jogando tudo da Blizzard. Aprendi a jogar MOBA com Dota no Warcraft 3, que foi lançado, sei lá, em 2004. Aprendi a jogar MMO no World of Warcraft, que foi lançado também em 2004. Aprendi a jogar RPG no Diablo 2, que foi lançado em 2000, sei lá. Aprendeu Rock no Rock'n'Roll Racing, que também é da Blizzard. Exatamente, que também é da Blizzard. Inclusive... Tá de graça, tu pode pegar. No Warcraft 3 tinham vários mapas custom. E eu acho que no Warcraft 3 foi quando surgiu aquela banda que a Blizzard tem, que é... Ah, pode crer. O próprio Giovanni tinha me mostrado essa banda. É uma banda dos funcionários da Blizzard que eles tocam um heavy metal. E tem uma música sensacional, velho. Que é do... Murdoch? Não é do Murdoch. É do Warchiefen. Eu me lembrava dessa do Mora. É do Centauro, que ele fala... Storm, Earth and Fire, Hear My Call. Aí começa o rock. Essa música é sensacional. É um rock'n'Roll absurdo da Horda, né? Porque a Horda tem mais essa cara. A Aliança deve escutar, sei lá, música clássica. É... Essas são farpas. Então, qual que é o nome da banda? É esse mesmo? Elite Thor and Chieftain. Pedrão. Aqui, ó. Power of the Horde. É, isso mesmo. O Poder da Horda. Aí eles cantam sobre o Poder da Horda. E é muito boa. Em todos os mapas custom, praticamente, você digitava no chat, traço music, começava essa música. Era muito boa. Porque eles disponibilizavam essa música na criação dos mapas. Era muito fora. Cara, você falou de mapa custom. Agora veio também nostalgia. Quanto eu joguei de mapa custom no Warcraft. O Warcraft em si eu não jogava, porque eu era muito ruim. Eu era muito ruim no Warcraft em si, o jogo padrãozão. Mas, cara, os customs eram muito bons. Eu era viciado em entender, velho. Tower Defense. Eu parava pra jogar aquilo. Mas jogava muito, muito. Porque, assim, você jogava com um lagzinho, era de boa. Porque você só precisava construir as torrezinhas, tal, fazer o teu esquema ali e se defender. Ou atacar os outros, dependendo do modo. Então, cara, isso era muito legal. Muito legal. Gostava muito. Esse ano, inclusive, a gente tava jogando, né, um Tower Defense no Dota 2. A gente tava jogando o Gen TD, velho, no Dota 2. O Gen TD, ó, que, ó, lá do Warcraft 3, Frozen Trone, um custom excelente, um mapa de TD, que o Dota 2 tá copiando todos os custom de 10 anos atrás e colocando. Que é uma puta de uma sacada. Isso eu acho muito legal do... da ideia do Warcraft. Você disponibilizar um esquema onde as pessoas podem criar os mapas. Eu acho que poderia ter alguma coisa parecida na Riot. Imagina, a gente poderia ter vários... O Dota Underlord veio daí, né? Vários customs ali do... O Alto Chess. Sim, então. A gente poderia ter vários customs ali dentro, por exemplo, no League of Legends. Isso, seria sensacional. Então, é porque a Riot, ela meio que... Até isso, ela também controla, né? Controla total. Se você for parar pra pensar, os modos diferentes que surgiriam na criação de mapas da comunidade, é a Riot que faz. É o Blitz do Nexus, é o Ascensão... O Urf. É o Urf. Tem... Ah, mano, tem... É a lenda do Rei Poro, que eu adoro, inclusive, mas enfim. No Overwatch existe isso também, dos mapas customs. Criaram um portal lá, né? Fizeram uma versão de portal lá. Então, tem muita coisa boa, cara. Tem, por exemplo, mapa de treino de... Pular de ranzo. Tipo, os caras conseguem fazer um esquema que, assim, limita várias coisas no mapa e você, tipo, tem que pular de um lado pro outro e se você errar, reseta. Irado. Sabe? Tem umas coisas muito, muito legais que a comunidade consegue fazer. Quando você dá asas, eu acho assim, você dá ferramentas e fala, vai. Vai, molecada. Vai ter alguém que vai fazer alguma coisa muito boa. São muitas pessoas, muitas cabeças pensantes. Então, isso eu acho muito foda, assim, da Blizzard. É verdade. É a força da comunidade e a Blizzard já lida com isso há muito tempo, né? A gente tava até conversando, um dos modelos que a gente adotou aqui no escritório, principalmente pra parte da RMA, né? A gente se espelhou muito na Blizzard. Porque quando você abre um ticket na Blizzard, né, cara? Você é tratado como um rei. Então, por exemplo, você tá com um problema no teu personagem. Sumiu o item e aí você abre um ticket. Pô, o atendente da Blizzard, o cara te cumprimenta com saudando a horda ou saudando a aliança, dependendo do teu personagem. Então, o cara fala de uma maneira. Ele é... Aquele funcionário é personificado pra dentro do mundo de World of Warcraft, por exemplo. Então, ele pode ser um Taurin, Elite, nível 80, quem tá, sei lá, cozinheiro. Aí você tá falando com o cara e o cara tá te orientando. Eles trabalham muito bem com a comunidade. É muito sensacional, cara, esse tete-a-tete de empresa com a comunidade. É por isso que eles conseguem fazer uma BlizzCon que lota, que é incrível e cobrando um preço no ingresso que todo mundo vai. É o tipo de exclusividade que depois de... O quê? Bem mais... Eu não sei. Eu acho. Tem muito tempo. A Blizzard deve ser quase da idade do Pedrão, de tão velha que ela é. Eu acho que é por aí mesmo. Tá vendo? Não, mas eu acho que a Blizzard é bem mais velha. Olha ali, ó. Não, a fundação dela foi em 91. 91, mano? Isso dá quase 40 anos. Que 40? Tá maluco, cara? Eu sou de 91. Eu sou de 91. Então a Blizzard tem uns 28 anos aí. 28 anos, ah, entendi. Tá bom, tá bom então. Minha matemática aí brilhando. Ah, uma coisa que eu ia perguntar. Jogar no alto aqui só essa pergunta. O que aconteceu com o Diablo Immortal? Ninguém nem lembra, né? Eu lembro que foi um fiasco ano passado. Não, então anunciaram só. Oh, vai ter um Diablo de celular. Aí, beleza. Aí todo mundo... Ninguém quer essa bosta, a gente quer Diablo 4. E chegou esse ano, eles simplesmente esqueceram, ignoraram. Ó, galera, esquece essa merda aí. Não, mas eu vi que eles... Falaram alguma coisa? Falaram. O Diablo Immortal, ele tá em andamento, tá em desenvolvimento, ele vai sair pra... Inclusive, você pode entrar na Play Store lá e colocar lá o pré-registro. Ah, pô, mas isso eu também fiz nos jogos da Riot lá, no anúncio da televisão dele. Na Play Store? Ah, do Google. Ah, tá. Ah, do Google. Eu sou na PSN também, né? Eu buguei também. Play Store é o nosso? PlayStation, do nada. Eu vi uma nota que eles colocaram que continua em desenvolvimento do Diablo Immortal. É, eles falam isso. Eu imagino que vai ser assim, ó. Tá em desenvolvimento, tá aí daqui a dois anos, daqui a pouco o nego vai esquecer disso aí. É, porque a gente não pode negar que a tendência do futuro são jogos mobile. Então, eles já estão se adiantando, tá certo. Ah, isso lá pra China, pra aqueles lados, cara, vai ser... Vai ser estouro. Vai ser estouro. Com certeza. Mas a BlizzCon não é feita apenas de anúncios. A BlizzCon também é feita de esportes, porque a Blizzard é uma das empresas que realmente apoia muito o lado competitivo dos seus jogos e teve um monte, um monte. Não foi um, não foi dois, não foi três de torneios, né? É, eu acho que foram cinco. Só que Heroes of the Storm não conta muito, então... Ô, sacanagem, hein? Depois de 37 anos anunciaram um boneco novo. Não usou a Hotz não, tá? É, infelizmente foi um tiraço no pé, né? Que a Blizzard deu. Infelizmente o Hotz não vai bem das pernas e eu acho que nem vai... Não tem nem reparo nele. Agora é só deixar a onda levar. Mas basicamente a gente teve torneio de Overwatch, Hearthstone, StarCraft II e o World of Warcraft, né? Destacando o Overwatch que foi o campeão, foi uma equipe estadunidense, né? Norte-americana e eles ganharam, atropelaram a Coreia que já era tricampeã no Overwatch e ganharam... Isso atropelaram na semifinal e na final ganharam de uma equipe chinesa. Não divulgaram a premiação do Overwatch World Cup 2019, mas ano passado foi em torno de 488 mil dólares. que dá quase aí, né? Dá mais de um milhão de reais. Já no Hearthstone a gente teve uma surpresa bem agradável que a Shaumeng que é a VK Lion foi a primeira mulher a ganhar um torneio de Overwatch. De Hearthstone. De Hearthstone, perdão. Representatividade aí muito legal. Ganhou 200 mil dólares que dá algo em torno de 800 mil reais. Indo pro StarCraft, o Dark ganhou mais um jogador antigo bem consistente. Ele ganhou 210 mil dólares que é mais de 800 mil reais. E por último no World of Warcraft a gente teve dois campeonatos. Arena World Championship 2019 e o Mythic Dungeons International que as duas nos dois torneios a Method ganhou. Então uma foi a Method Black ganhou atropelou sete equipes e ganhou o campeonato e na Mythic Dungeons International foi a Method Europa. As duas equipes ganharam 132 mil dólares que ultrapassa meio milhão de reais. E é isso. A Blizzard dando aí mais de 3 mil reais mais de 3 milhões de reais Mais de 3 mil reais com certeza é isso. Mais de 3 mil reais é com certeza. Mais 3 milhões eu acho que a gente chega ali na casa de premiação em dois dias de evento. Isso é surreal. A ideia da Overwatch World Cup eu também acho bem bacana é basicamente você chegar e dizer olha a gente pode fazer um mundial sem necessariamente clubes que é o que a gente vê em sua maioria nos esportes tradicionais a gente pode fazer de nação mesmo e não fica dependendo de Olimpíada não fica dependendo de nada a gente faz aqui o que a gente quer fazer da maneira que a gente quer fazer. E você vê sei lá para fazer isso com LOL foi difícil rolou acho que no ano passado mas ainda assim tinha que ver com jogador não sei o que Dota não tem isso então você ter isso no Overwatch é super bacana e já está se tornando algo constante porque todo ano e com isso a gente vê como todos os eventos foram um sucesso ali no ali na BlizzCon todos os torneios correram muito bem e trouxeram a premiação trouxeram a exposição que esses jogadores estão apaixonados pelos jogos que iriam além de grandes histórias como foi o caso ali do torneio de Hearthstone que eu não me lembro de nenhum outro caso parecido e de você ter uma mulher ganhando e ganhando toda essa exposição aparecendo em vários portais todo mundo dando a devida atenção e merecida atenção então uma conquista incrível e parabéns a todos os campeões mais uma vez com isso a gente vai encerrando o nosso podcast um grande abraço para todo mundo que nos ouviu não esquece aí de comentar inclusive você quer deixar uma pergunta aí quero quero fazer uma pergunta se você for fã do Diablo o que é o Stone of Jordan deixa aí nos comentários caraca é uma pergunta pouco específica gostei é eu quero ver se o cara é fã mesmo quero ver se o cara é fã mesmo só comédia já manda já manda senão vai ser enquadrado bom quem acertar ganha o mousepad ô louco é isso é isso boa autografado pelo Pedrão pode ser aí vai desvalorizar o pé de Renan no caso autografado por todo mundo do escritório aí vale muito autógrafo do Cauê Pimposo vai brilhar vai ser sucesso então é isso pessoal um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou não se esqueça que semana que vem tem mais Razercast aqui para vocês e com isso até a próxima valeu 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 valeu